Geral na onda do Tik Tok, elas não marcam bobeira Geral na onda do Tik Tok, então entra pra brincadeira Tik Tok na campainha Tok na tua rabeta Tik Tok na campainha Tok Tok na tua rabeta Tik Tok na campainha Tok Tok na tua rabeta Agora é tudo contigo Mulher se ajeita, agora é tudo contigo Mulher se ajeita Tok 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 la tua rabeta Agora é tudo contigo Mulher se ajeita Tok Tok ta tua rabeta Tok Tok ta tua rabeta Tok ta rabeta Poque, 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 poque feito a rabeeta O DG que tá tocando, o DG que tá tocando, o DG que tá tocando Chegou ele, o brabo, DJ pra ele e pegZS Giro na onda, uns TikTok elas não marca bobeiro gerando a onda do tique toque então entra da brincadeira Tiqui toque na campainha Tiqui toque na campainha Foc na tua rapeta Tiqui toque na campainha Foc na tua rapeta Agora é tudo contigo Mulher se ajeita Agora é tudo contigo Mulher se ajeita Foc na tua rapeta Pok, 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 Polka com a rabeta Agora é tudo contigo Por isso a gente Pok, 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 Poké à tua rabeta Pok, 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 Poké à tua rabeta Poc, 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 o carrabeiro O DJ que tá tocando, o DJ que tá tocando Chegou ele, o brabo, DJ por ele nem PZS Aê Funkiano Tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo